A Câmara de Vereadores de Itajaí promoveu pelo terceiro ano consecutivo o Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos, o CEMAP. O evento foi realizado em parceria com a Escola do Legislativo, deputado Ulício Mauro da Silveira, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a Alesc. A programação foi aberta para servidores, vereadores e a comunidade em geral. É o terceiro ano que a gente está fazendo esse seminário aqui na cidade de Itajaí, nessa parceria com a Câmara de Vereadores e assim, temos certeza que tanto a Câmara de Vereadores quanto a Escola do Legislativo e a Assembleia Legislativa estão prestando um serviço muito interessante para a sociedade. O CEMAP abordou temas com foco no setor público, como administração, sustentabilidade, inovação, saúde laboral e ética. As cinco palestras foram realizadas entre os dias 19 e 23 de agosto na Câmara de Itajaí para cerca de 100 participantes. Nós, enquanto vereadores, enquanto mesa diretora desta casa, faremos de tudo para estar oferecendo a você e a todos os nossos servidores toda a capacitação que nós pudermos, em parceria com a iniciativa pública e privada, desde que seja gratuito, de forma gratuita, sem custo, para os cofres públicos. Obrigado. Obrigado.